Meu nome é Lucas Cauã Medeiros, tenho 26 anos, sou do último ano da fisioterapia ANAFAM. Minha função aqui geralmente é auxiliar nos fisioterapeutas usando os aparelhos, tanto o tração, laser, os aparelhos eletrônicos ou alguma coisa que for solicitado para mim. É um sonho, eu sempre joguei futebol, ver os jogadores assim de perto foi uma coisa surreal. Todo mundo me recebeu bem e foi bem interessante ver o dia a dia como é no clube de futebol. E eu estou me sentindo muito feliz, está sendo uma experiência única. Eu estava indo para a faculdade, aí a coordenadora me mandou uma mensagem e falou que surgiu uma vaga no Palmeiras. Aí ela falou assim, eu me interessava. Eu falei, com certeza, era um sonho, sempre joguei futebol, foi sempre meu sonho trabalhar em clube. Aí não pensei duas vezes, aí passam os dias, aí teve a entrevista e graças a Deus hoje eu estou aqui, estagiando. Legenda Adriana Zanotto